Maitey, 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 Maitey... Desde o dia que eu soube da sua existência Meu coração pulsa e meu peito em máxima potência Você veio pra fazer diferença Renovou meu mundo, minha fé na vida, minha crença Eu eternizei o amor em canção Registrei cada lembrança vivida, cada emoção No primeiro, outra som, som do seu coração Ouvi sua respiração, como aquilo foi bom Saber que tudo vai bem, damos graças, amém É uma mulher, menina, linda, inteligente, que bem Vai se chamar Maite, pra sempre vou a Maite Eu quero viver, só pra te ver crescer Minha alegria, contando segundos, minutos, horas e dias Ansioso à espera da luz dos seus olhos que viria Do ventre da sua mamãe, você crescia A cada consulta que a gente ia observar Vivia sua evolução, menininha esperta Quando você chegar à porta, estará aberta Logo eu que sempre fui, um verso torta em minhas retas Deus sabe o que faz, me deu você na hora certa Veio frumo pro meu rumo, em resumo é muito amor No dia que você nasceu, vi a luz, um esplendor Agradeci ao Senhor, compreende o real valor Sua mãe, mulher valente, suportando a dor Eu parto pela vida que chegava, seu sorriso anunciava Novos tempos, tudo novo pra você Joia rara, dizem que é minha cara O meu coração dispara Uma lágrima de emoção que escorre, acalmeçara Eu vi você nascer, eu chorar Se eu suspirar, sua mente olhar Te aquecer, acolher, embalar e amamentar Filha, sou tão apaixonado que rostinho canta Você é mesmo tão amado quanto amor Muito amor E seja como for, vou tentar ser o melhor de mim Por você Vai ser assim até o fim Filhos são dádivas divinas Certezas e dúvidas As chances são várias Raras, sagradas e únicas Reciprocidade na essência Um legado, um zelo Afeto, carinho Nosso reflexo, um espelho Dizem que somos os mesmos E vivemos como nossos pais Vamos tentar viver bem Pra você viver bem mais Seu soninho traz a paz As carinha que cê faz Sua voz me fortalece Toda voz que você diz, papai